Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 4 da disciplina D, Física Aplicada à Radiologia. Nesta unidade, aprenderemos sobre ondas e magnetismo. Aprenderemos os conceitos sobre ondas e conheceremos os fundamentos do eletromagnetismo. Entenderemos sobre a força magnética sobre as cargas e condutores elétricos e também vamos conhecer a diferença entre força elétrica e força magnética. Aprenderemos sobre fluxo magnético, indução magnética e transformadores. Bom, nós ficamos por aqui. Até a próxima e bons estudos!